Foi reaberto o prazo para os contribuintes pagarem ou parcelarem em até 180 meses os débitos tributários junto à Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vencidos até 31 de dezembro de 2013. A adesão ao refis da Copa vai até o dia 1º de dezembro. Para pagamentos à vista, por exemplo, a redução da multa chega a 100%. Todas as informações estão no site da Receita Federal. Legenda Adriana Zanotto